E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa porque, moleque, começamos a semana aqui já no calor, tá ligado? Começamos a semana quente, com coisa doida pra fazer. E, mano, hoje eu tô aqui na casa de gravação. Olha aí, que dia bonito, rapaziada. Olha esse céu. Mano, cê é louco, velho. Cê é louco. Que céu é esse? E hoje, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Hoje a gente vai lançar do grau aqui, ó, com a nossa moto nova, que é a MT-03. Isso mesmo, rapaziada. Mano, não sei se vocês sabem, mas essa moto aqui, ela vai ser sorteada pra um de vocês que acompanham aqui o canal. E essa moto, mano, é uma moto que tá, mano, impecável, tá ligado? Essa moto aqui, eu não tenho o que falar, velho. Olha o ronco dela, rapaziada. Ai, 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 mano. Cê é louco, cachorro. Cê é doido. Eu vou sair aqui de casa agora, nesse exato momento, vou passar num posto de gasolina pra abastecer ela. Porque eu vi que ela tá na reserva. E detalhezão pra vocês, rapaziada. Essa moto, ela vai ser sorteada pra vocês. Apenas mil números vão concorrer a ela. E pra participar, resta aí 50% das cotas. Apenas 500, se eu não me engano. E o ganhador dessa belezinha vai sair feliz, né? Porque a moto, rapaziada, tá valendo aí quase 30 mil reais. E além disso, tem diversos outros prêmios concorrendo também nesse mesmo sorteio. Então, vai no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Não perde tempo. Participa que você aí, ó, que tá assistindo esse vídeo, pode ser o sortudo da vez. E acabar levando essa MT-03 pra casa ou o valor dela na tabela FIP. Eu sei que é assim, vamos pegar a motoca. Vou tirá-la ali do sol. Vou deixar dar uma esquentadinha no motor antes da gente sair. Porque hoje eu vou botar ela, mano, pra chorar. Hoje eu vou botar essa MT-03 pra chorar. E vocês vão ver isso aí. Vocês vão me acompanhar nesse rolê com ela. Olha aí, papacá. Mano, cê é doido. Olha aí, rapaziada. Essa moto aqui, mano, bonita demais, mano. Cê é louco. Ela lembra muito a MT-09. Aquela MT-09 que eu tive, sabe? Não sei se vocês lembram aí. Pelo menos pra mim, lembra muito. Então, essa moto aqui, acho que é uma das motos mais top que já teve. Aqui no canal, sério. Tipo, uma das motos mais top. E eu não sei nem se eu vou conseguir dominá-la no grau, né? Porque ela não é a mesma pegada de uma XRE. Ela é um pouco mais pesadinha, assim. Ela é mais seca, né? Então, a gente vai ter que ir um pouco na manha. Eu dei uma puxada nela no primeiro rolê que eu fiz. E eu confesso pra vocês que ela me assustou. Porque ela veio no peito de uma forma que... Se eu vacilasse, era perigoso virar pra trás. Então, tem que tomar muito cuidado. Bom, vamos sair daqui. Vamos fazer esse rolê com ela. Será que eu vou mandar bem? A gente vai descobrir nesse vídeo agora. Já deixa o like aí. E partiu pro rolê com a nossa moto nova. Finalmente, eu vou conseguir poder começar a andar com a minha moto nova direto, rapaziada, né? Eu tinha feito aí a cirurgia do implante capilar, né? Ainda tá em fase de recuperação. Eu tive que ficar 30 dias sem poder usar capacete e sem poder usar boné. O boné eu acabei usando um pouco antes, mas o capacete eu segui os 30 dias. Porque até agora, mano, o capacete ele esquenta muito a cabeça. Eu tenho medo de acabar atrapalhando, sabe? Mas o médico disse que é tranquilo, que após os 30 dias eu posso usar capacete. Posso voltar a andar de moto de boa. Então, agora, a gente vai desfrutar dessa belezinha. Finalmente, né, mano? Finalmente, a gente vai desfrutar dessa motoca nova aqui. Que, sem palavras, pera, é muito louca. Olha aí, rapaziada. Acabamos de abastecer. 50, então, mano, deu dois palitinhos. É porque a boca, 50, então, quase enchia, hein, rapaziada? É porque a boca, 50, então, quase enchia. Olha aí, mano, a motinha aqui, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Ela é arisca, mano. Ela é arisca, tipo, pra dominar ela no grau, tem que tá ligeiro, tem que tá esperto, tá ligado? Olha o ronco dela, mano. Ah, essa aqui merece ficar solcando, né, rapaziada? Essa motinha merece, mano. CMT-03 merece, viu? Olha esse ronco, mano. Você é doido. Ah, tem que pegar a moralzinha dela, hein, mano? Pegar a moralzinha dela. Aí o bagulho é louco, hein? Olha aí, bala demais, mano. Tá de escape original, né? Se deixar ela solcando, ela vai berrar pra caramba. Se deixar ela solcando, vai berrar pra caramba, porque o ronco dela já tá monstro, né? Então... Ah, agora subiu um paletinho. Imagina isso aqui, só o cano. Só o cano ela vai, mano. Vai assoviar, hein? Já tem um ronco alto. Mano, tá muito top conhecer essas motos, assim, diferentes. De XJ6 e tal, né? Tipo, a XJona, mano. XJona é um ícone, né? Ó, vem com tudo, mano. Bem diferente da XRE, mano. XRE é uma moto boa pra prender e empinar, velho. Tipo, aqui é mais difícil, né? Aqui é bem mais difícil do que a XRE aí pra prender e empinar, porque... Ela é mais pesada e tal. XRE, apesar de ser pesada, ela tem a suspensão mais leve pra empinar, tá ligado? Então aqui acaba, tipo, sendo mais difícil. Pelo menos é o que parece, né? Acho que sim, né, mano? Porque tem uma pegada um pouco mais... Um pouco mais naked. Então, tipo... Ela acaba sendo um toque, assim, um pouco... Um pouco diferente aí, no negócio. Nossa, tá difícil dominar ela no grau, hein, mano? Tá difícil dominar ela, hein, velho? Porque o motinho é braba, é. Olha ele... Macia pra caramba, velho. Muito macia, rapaziada. Vocês não têm ideia, mano. Começando uma moto gostosa de andar, mano. Muito top de andar com ela, viu? Muito top de andar com ela, vocês não têm noção. Ah, Macia, mas você tá falando isso porque é a moto que você vai sortear, mano. Não é, velho. Tipo, eu curti bastante ela. Tipo, além dela ser muito bonita, né? Essa cor dela, esses detalhes. Meu Deus, o cara tá fazendo malabriso com facas ali na frente. Tá, pega, mano. Além dela ser muito bonita, os detalhes dela ser muito top. É uma moto muito nova, tá ligado? Você vê, tipo, pelo painel, né? E tem equipamento aqui, amortecedor de direção. Nesse tipo de moto acaba não precisando muito, rapaziada. Amortecedor de direção. Amortecedor de direção é bom, por exemplo, ali no ACB1000. E tal, ali uma moto aqui. Que a frente acaba ficando muito leve. A frente levanta muito por qualquer coisa. Aqui vocês viram que eu tenho que fazer um esforcinho, né? Tem que mandar um esforcinho pro grau dela subir. Então, acaba aí que... Acho que o amortecedor de direção aqui, ele seria bom, tipo, na estrada. Pra deixar um pouco mais firme. Mas mesmo assim, tipo... Ela é grudada, mano. Ela é grudada, hein? MT-03, rapaziada. Top demais essa moto, mano. Essa moto tá custando quase 30 mil, velho. Tá muito caro as motos hoje em dia, mano. O preço do que eu paguei na minha XJ6, mano. Você é louco. É um motão, não, mano. É zero. Zero, 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 mano. Olha, lá embala, mano. Do jeito que você estica, o negócio pega ali seus 70. Rápido demais. Olha o mavecão ali. Azul BB roubou a cena, hein? Uma ve... Maverick. Azul BB roubou a cena. Primeirinha, segunda, marca no painel. É, mas não vai dominar isso aqui no grau, velho. Será que não vai aprender a dominar nela, mano? Vai ter que pegar uma XRE de novo, né? Pra não ficar o grau mesmo, o toque. Nossa, será que essa motinha gostosa de andar, hein, mano? Imagina esse aqui berrana, velho. Só o cano. Olha o mavecão. Nossa, que carro chave, mano. Olha, vão chegar perto. Placa preta, hein? Aí, ó. Doido, hein, mano? Doido, 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 hein? Nervoso, tio. Nervoso, hein? Dá pra fazer um driftão, hein? Pensou? Mano, o motoco aqui eu vou falar pra vocês, hein? Acelera, ela embala de um jeito, rapaziada. Tipo assim, eu subestimava, né? Eu achava que, tipo assim, que andava menos e tal, mano. E não é, mano. Essas 300 cilindradas injetadinhas, olha lá, mano. Olha. Foguetinho, mano. Foguetinho, rapaziada. Um foguetinho mesmo. Um agui doido. O negócio é chamar ela mais devagar, mas embalada ela tá mais difícil, hein? Eu que tô muito fraco no grau mesmo. Tá saindo dois dedos do chão. Ah, não, aí. Meu Deus do céu, cara. Rapaziada, tá tudo dormindo as motos aí. Tô levantando dois dedos, mano. O negócio é trolados e terceiros de Porsche, mano. Porque no grau... No grau tô fraco aqui, hein, mano. É o que eu tô vendo, hein? Ó. Caramba. Também aqui não é um lugar apropriado, né, rapaziada? Pra me treinar, mano. Então eu acabo indo mais suave, né, mano? Mas mesmo assim... Uma toca aí pra roletar, andar, se divertir, usar no dia a dia também. Muito boa, pelo jeito. Só não sei se é econômico, né? Acho que deve ter aqui marcando. Vamos ver se consigo ver ali. Cadê, 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 cadê? Tá fazendo a média de... Quinze, mano? Não, tá fazendo a média de vinte quilômetros por litro. Ai. Você é louco, o bagulho é econômico, rapaziada. É, mano, rolezão aí. Bom, fazer o seguinte. Vou voltar pra casa. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa moto. Vou estar lendo o comentário de vocês aí. Beleza? Deixa o like. Participa do linkzinho aí. Que tá na descrição desse vídeo aqui. E... Bora lá, moleque. Bora lá. Meio dia e seis horas da tarde. Tem vídeo novo aqui no canal todos os dias. Fica ligado. E me segue lá no Instagram. Por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.